Queridos, vamos abrir a escritura no Evangelho de João. Estava pensando essa semana sobre essa mensagem. Já preguei várias vezes aqui, baseado em João capítulo 4, no texto em que Jesus conversa com a mulher samaritana. E aí me veio ao coração um desejo de ministrar novamente, a partir desse texto, em razão de uma verdade fundamental, uma verdade central que consta aqui neste capítulo. Vamos ler agora aqui no capítulo 4, nos versículos 23 e 24. Eu pensei que nome eu poderia, que título eu poderia dar a essa mensagem. E aí eu confesso aos irmãos que me veio um desejo de falar para os irmãos que o nome da mensagem é Pela Milésima Vez. Mas não é esse o título, não. Isso porque, mais uma vez, queremos tocar num ponto fundamental da verdade e da nossa experiência. Isso em razão da nossa dificuldade de caminhar na verdade. Ou de assumir para nós mesmos a verdade que nós queremos apresentar, que nós temos apresentado, que falaremos aqui esta manhã mais uma vez. Eu até mesmo dizia aqui na reunião do Querigma, foi na quarta-feira ou foi no Querigma da semana passada? Foi no Querigma. Eu dizia que, talvez, daqui a uns 50 a 100 anos, esta igreja, este ministério, lógico, com outros pastores à frente, porque nós já teremos partido, eu acredito, não estaremos mais aqui. Mas, permanecendo esse ministério, na verdade, pregando a palavra, é possível que, daqui a uns 50 a 100 anos, esse ministério, ele entenda no coração esta verdade que vamos falar hoje de novo. Eu digo isso não por um pessimismo da minha parte, mas, em razão da grande dificuldade que nós, enquanto pessoas constituídas, onde nós vivemos, na nossa sociedade, no nosso país, com a vida religiosa que nós tivemos, que nós herdamos, a dificuldade de romper com o engano. O engano, ele é, aparentemente, muito bom. O engano é sedutor. O engano, ele cativa as pessoas. A mentira, ela é boa, ele é agradável ao homem cujo coração é caído e cujo coração não ama a verdade. E o fato, e nós temos que começar a pensar isso, é que amar a verdade é algo muito complexo. Amar a verdade, desejar pela verdade. Até porque a verdade nos trará grandes sofrimentos. Aqueles que amam a verdade, que desejam a verdade, que se apropriam da verdade, eles sofrerão. Então, no mundo em que o engano é prevalecente, quando nós pensamos acerca do engano, acerca da mentira, muitas vezes nós temos uma tendência de olhar a mentira e o engano àqueles que são mais desmascarados, àqueles que estão às claras. E deixamos de perceber que a mentira e o engano se vestem com vestes de verdade. E se apresenta numa forma de religião. A religião, ela parece muito boa, porque ela fala em Deus. E a religião não somente parece boa porque fala em Deus, mas a religião sempre vai apresentar bons costumes, vai apresentar uma certa moral, vai apresentar uma certa ética, uma questão mais comportamental, mais voltada para usos e costumes. E ocorre, então, que o homem, seduzido pelo engano, porque o homem caído, ele é inclinado a amar a mentira e ele tem dificuldade de amar a verdade. A verdade, quando vem, ela não encaixa, não entra muito bem no coração dos homens, de maneira geral. Então, ocorre que nós, muitas vezes, preferimos o engano com a roupagem de verdade, mas é engano. Preferimos o engano à verdade de Deus.